Pode ser o que é Bem tudo pra engatar Bem agora ou daqui um mês Eu e você pra depois Muita coisa pra logo mais E quando junto o dia é bom Quando separa a gente não oscila Das mil coisas por segundo Pelos dias que a gente aprendeu Das milhões de coisas que a gente é Pelo nosso amor em movimento Pode ser e é Pelo nosso amor em movimento Pode ser e é Pode ser ou é De algum jeito a gente se deu bem Com tempo pra respirar Com tempo pra ser bem mais que dois Pode ser ou é De algum jeito a gente se deu bem Com tempo pra respirar Com tempo pra ser bem mais que dois Tem tudo pra engatar Bem agora ou daqui um mês Eu e você pra depois Muita coisa pra logo mais E quando junto o dia é bom Quando separa a gente não oscila Das mil coisas por segundo Pelos dias que a gente aprendeu Meu Deus , das milhões de coisas que a gente é Pelo nosso amor em movimento Pode ser e é Pelo nosso amor em movimento Pode ser e é Pelo nosso amor em movimento Pode ser, yeah Pelo nosso amor em movimento Pode ser, yeah Pode ser, yeah Pode ser, yeah